Olá queridas e queridos, bom dia! Acabei de acordar, na verdade eu nunca acabei de acordar. Eu acordei faz um tempinho já, mas eu só fui levantar agora. Fiquei enrolando no Instagram. Quem mais fez isso? Conta aí no comentário. Quem mais fez isso? De acordar e ficar enrolando na cama vendo coisas que eu fiz no Instagram. A cor do ovo tá passando. Agora eu vou tomar meu café, porque vocês não vão conseguir ver e escutar é nada. Porque alguém tá conversando aqui. Gente, eu tô com o cabelo todo de osso, então eu vou aproveitar pra fazer uma hidratação antes de lavar ele. E enquanto eu vou tá com o produto na cabeça, fazer umas baguncinhas que eu quero fazer. Bom, tá feito. Agora eu vou fazer um geladinho pra gente fazer o leite condensado. Então eu fui lá no mercado e comprei esse coisinho aqui pra fazer em casa, né? Geladinho colorido. Então bora lá, né? Vai um litro de água, de leite, né? No caso esse que eu vou fazer com leite é um litro de leite, tá? Aí eu tenho que colocar 20 colheres de sopa de açúcar cristal e um negocinho desse. Então bora lá. Agora eu vou ensacar, gente. Deu 13 chup-chups e meio. Saquei tudo já. Tranquilo. Eu uso sempre esse daqui, ó. Esse meu funil pra poder ensacar. Agora eu vou colocar na geladeira, congelador. Esperar congelar, né? Pra comer. Eu acabei de almoçar. Agora eu tô esperando terminar o geladinho. O geladinho, chup-chup, jujuba, como é que vocês chamam? Eu chamo de chup-chup. Ou jujuba, né? No caso. Mas a jujuba em muitos lugares é aquela balinha de gominha, sabe? Aquilo é jujuba. Então eu não sei. Eu tinha que gravar vídeos e tudo mais, mas eu também tenho que editar vídeos. Então eu vou editar meus vídeos aqui. Então eu vou editar os vídeos aqui e já subir algum pro canal, né? Que vai amanhã. Amanhã é quarta-feira. Vamos ver, né? Uma pausa nas edições pra fazer uns chás. Canequinhas. Essa é do Lucas e essa é minha. Bonitinha, né? Eu quase nunca uso essas caneca. É bem raro. Normalmente só pra tomar chá mesmo. Então gravar vídeos... Falei. Missão editar vídeos. Deu certo. Terminei agora. Sete horas. Sete e quinze. Sete e cinco horas. Sete e quinze. E... E... E deixa eu falar pra vocês. O geladinho já está pronto. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. É muito tempo. Muito tempo que eu não usava o meu próprio notebook, né? Ele está com um probleminha no... No encaixe de energia dele. E... E por causa desse pequeno probleminha... Ele fica desligando e... E daí por causa de um pequeno probleminha... Por causa desse pequeno problema... Eu não conseguiria ligar. Ó. Tá geladinho. Então por causa desse pequeno problema eu não conseguiria usar. Aí o que que eu fiz? Dei um jeito de espremir o cabo aqui. Da outra vez ele já estava assim. E o que eu estava fazendo era... Eu tinha enrolado um monte de fita. Em volta dele. Prendendo o cabo ali. Assim ele não estragava, né? Assim ele funcionava normal. Só que eu não conseguia... Mexer com ele. Fazer nada. Então o que que eu fiz? Eu simplesmente deixei ele sem cruzar. E pra mim poder ligar ele. Eu dei uma espremida. Mexi bastante. Só que eu não posso encostar nesse fio. Entendeu? Mas pelo menos ele está funcionando. Eu consigo fazer algumas coisas aqui. Gente. Vim aqui pra finalizar esse vídeo. Porque eu não vou fazer mais nada hoje na verdade. Depois que eu editei eu só... Fiquei me orgulhando no... Youtube. E... Agora na Netflix. E eu estou fazendo... Broxazinho. Tricô, né? Na verdade. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Tá? Se inscreve no canal pra gente chegar na nossa meta logo de 10. Tá? E é isso. Um grande beijo. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL